Bom pessoal, estou com esse volante aqui, Bimassa, da Eurovan Caravelli, ano 2003. Ele acompanha o kit de embreagem, eu abri ele. Agora vocês vão ver como é que está por dentro. Ele estava embaçado de graxa. Eu coloquei um óleo antes de abrir. Então aqui está, seco de graxa e com folga nas molas. Tem a folga aqui e folga ali. Isso aqui já é motivo para bater esse volante. Beleza? É isso aí então pessoal. Vamos aqui ao trabalho. Finalizar o conserto dessa peça.